O conceito de tempo, com a noção de tempo, que apresentávamos na sessão passada, a partir da formalização conceptual do tempo apresentado por Decade, que de alguma forma como diferente, esventa, digamos assim, vivesecta, digamos assim, a própria possibilidade de diferenças temporais e de diferenças da própria essência do tempo como temporalidade. Isto é, procurámos ver de que forma o conceito de tempo, mesmo fundamentado na lucidez humana, como pretende Descartes, e portanto não já constituído como objeto de estudo, por exemplo, da física, parte do pressuposto de que o tempo é uma sucessão de agoras. Isto é, de que o tempo é uma sequência de momentos uns a seguir aos outros, e portanto momentos que nós atravessamos, digamos assim, de tal maneira que se opera uma espécie de, digamos assim, abstração de um mínimo denominador comum a todas as temporalidades, que é a passagem do tempo, mas cujo sentido é o da repetição, o da reversibilidade, da possibilidade da outra passagem. Isto é, trata-se de uma passagem do tempo sem dúvida, mas concebida por Descartes, e portanto se moderna, como sendo ad a eternum, isto é, jamais cessará. Ou seja, o agora é convertido, como vimos, num agora sempre, num que estamos, num agora parar. Nesse sentido, da mesma forma que o espaço em Descartes procura isolar a essência das coisas no espaço, como sendo projetadas à altura, na altura, na largura, na profundidade, portanto apenas com coisas extensas, e depois então também materiais e corpórias, e portanto impedindo de alguma forma a compreensão concreta que temos das coisas no espaço, assim também o tempo, assim também o tempo, que está formalizado como apenas sucessão de agoras, na verdade uma sucessão que procede e progrive até ao infinito, destruiria, digamos assim, completamente, a própria vivência concreta do tempo, não apenas como passagem, mas precisamente a compreensão que nós temos do tempo, latente, que desde sempre se nos inculca de que o tempo passa, e portanto de que o tempo acaba. de que o tempo acaba. Ora, precisamente, o que Heidegger procura de alguma forma referir é esta ideia de que se houvesse exclusivamente um tempo constituído por abstração, como sequência de agora, até à eternidade, não haveria lugar algum para uma compreensão tácita e latente que temos na história. Em primeiro lugar, porque o conceito, digamos assim, privilegiado das diversas temporalidades é o do presente, e a orientação do tempo, a do futuro presente para o qual nos dirigimos, no limite, se a nossa perspectiva se convertesse nesta temporalidade, ou para a seguir uma anulação, tanto do passado quanto do futuro, que precisamente tenderiam a ficar repetidos, portanto arriscados, portanto arriscados desta ideia de presente, que como que esticaria até ao infinito, um instante ou um lapso de tempo, por mais breve ou brevíssimo que fosse. Quer dizer, o conceito de história e a possibilidade fáctica da sua existência terá de enrealizar numa concepção do tempo, que precisamente, pelo menos à partida, terá de fazer duas coisas. Primeiro, isolar as operações da lucidez que nos depõem no passado. Por outro, constituir o passado como objeto, digamos assim, de investigação científica, de tematização, de cuidado, de preocupação. Mas, como veremos, a história inculca-se-nos não apenas por motivo de uma curiosidade, ou da necessidade de irmos retrospectivamente ao passado, mas ganha a sua certidão de nascimento no futuro. Isto é, um futuro que não corresponde a uma espécie de perpetuação do agora, do tempo presente, mas precisamente um futuro que, desde sempre, de cada vez já nas nossas vidas, começou a deixar de ser. Quer dizer, como veremos, a tentativa de erradicação da história na existência humana, operada pela fenomenologia hermenêutica de Heidegger, que visa não apenas a destruição, a anulação do preconceito, na base do qual temos o pressuposto de que o tempo é uma sucessão de agora e até sempre, como também a destruição e a anulação do pressuposto de que a história nos ensina coisas acerca do passado. E, por outro lado, a tentativa de construção, não popular e teórica, cognitiva, mas radical, de que a nascença da história dá-se por uma tensão que se cria em nós relativamente a um futuro a ser autoliteral, uma tensão que, ao embater nessa finitude crónica temporal, opera precisamente, de forma espontânea e automática, uma retrospectivação da nossa vida no presente e, por meio de razão, no passado. Isto é, a tese aparentemente perroxal é, é na tensão criada pelo tempo a deixar de ser, portanto crónicamente constituído, um tempo letal, ferido, que, precisamente, se produz um desconchonamento total da ideia de tempo como sucessão de agoras para todo o sempre, de um tempo, de um tempo irreversível e, portanto repetível, no agora, cada vez que se repete e no novo. Um tempo que é ultrapassado. Um tempo que é ultrapassado. Há um índice disto. Se percebe que há haver uma sucessão, não é o passado para o presente, o presente para o futuro, no futuro próximo, no futuro longínuo, mas, precisamente, paradoxalmente, de uma forma inversa, o tempo tem a sua origem, no seu princípio, no futuro perfeito, no futuro finito, num haver de ter sido um dia. O que quer dizer que é, nos momentos que, de uma forma espontânea, se sente a passagem do tempo, o envelhecimento, a perda de possibilidades, o escoamento e o desfluxo delas para nunca mais voltar, A irreversibilidade simples da estrutura do tempo, que, precisamente, faz ver o caráter irrepetível de cada agora, que passa para nunca mais. O caráter inexorável do tempo, que, precisamente, jamais terá ultrapassado. Ou seja, não podemos passar por cima dele. Não podemos, precisamente, perspectivar do tempo fora do tempo. E é, nesse embate, com a própria finitude temporal, digamos assim, um eufemismo para o caráter crónico, em português, como dizemos, que, precisamente, uma doença inextipável e individualmente mortal, o caráter letal do nosso próprio futuro, que, precisamente, se procede à compreensão do sentido e da orientação do tempo. Ou seja, justamente, se, ouve-se a pena da história. História. Havia apenas uma espécie de mega-relator que nos depunha em coisas passadas. O termo de história quer dizer, em grego, precisamente, informação. E, portanto, uma forma de relatar o que aconteceu no passado, por exemplo, ou vai acontecer no futuro. E tem como tema, precisamente, coisas, digamos assim, que são vistas à partida como vestígios do passado. Seja, por exemplo, utensílios do cotidiano, que descobrimos, por exemplo, em aldeiras soterradas, por arqueologia. Seja documentos. Seja a própria história natural e configuração da própria natureza. Quer dizer, de alguma forma, a história parece constituir-se por uma abstração que se faz do presente, por uma abstração, por meio da razão que se faz do futuro, e passa a constituir-se como um olhar detalhado, orientado por e dirigido para o passado. E, só assim, é que se percebe que haja uma espécie, digamos assim, de enfoque, que obscurece o presente e o futuro, e, por assim dizer, ilumina vestígios, sintomas, coisas, que aparecem à própria interpretação, do nosso ponto de vista, como passadas. E, contudo, o que nós percebemos quando vamos a um museu de história, por exemplo, de história de arte, de história dos apetrechos, dos equipamentos, ou quando visitamos cidades soterradas, quando estamos em campos de arqueologia, quando lemos história, o que nós percebemos, por outro lado, é que essas coisas ainda subsistem. Quero dizer, sem dúvida, sem dúvida que a bandeira estará envelhecida, deu-lhe um bicho, sem dúvida que os metais estão obstrucidos, enfrujados, mas, precisamente, nós percebemos que aqueles conteúdos que dizemos ser do passado, subsistem ainda, podem ser postos perante nós, podem ser mostrados, podem ser analisados, de todo o ponto de vista científico, químico, que refere-se físico. E, de tal maneira, contudo, que, apesar dessa presença ainda objetiva perante nós, há uma interpretação à luz da qual nós fazemos essas coisas, coisas do passado. Quer dizer, a história, de alguma forma, analisa coisas contemporâneas, ou seja, que ainda existem e subsistem. Por exemplo, instrumentos de caça, digamos assim, ferramentas ou utensílios no cotidiano, pratos, gafes ou facas, mas, de tal maneira, que apesar de objetivamente estarem aí disponíveis, há uma espécie de interpretação, de compretação, de que esses objetos, objetivamente, aí à nossa frente, de alguma forma, são do passado. E é, precisamente, essa pergunta fundamental, que indicia uma das primeiras noções de história, que é o facto de as coisas, que são, digamos assim, intramudantes, que ainda estão num mundo que não desaparecerão completamente, e, portanto, são reconhecidos até como gafes, como facas, e mais, até como utensílios sofisticados de caça, ou como ferramentas de trabalho. Estão aí à nossa frente, estão aí à nossa frente, e, por outro lado, indiciam, são vestígios de mundos perdidos. Isto é, o que é passado, digamos assim, está, de alguma forma, indicado, não na subsistência do material resistente, de que são feitas essas coisas, mas, precisamente, essas coisas são portadoras daquilo que a filosofia chama uma transcendência. Quer dizer, não estão vistos esses mundos ali à nossa frente, mas esses mundos são conjurados pelos objetos que temos aí perante nós. Quer dizer, a história, de alguma forma, pressupõe, efetivamente, um passado, um ídolo, dos tempos ídolos. Mas o que efetivamente passou não tem que ver com o número de anos que se intruta a um determinado objeto, mas tem que ver, precisamente, com o desaparecimento do sentido da coexistência e da convivência de os humanos entre si, já, digamos assim, desaparecidos, num mundo que pode ser, eventualmente, reconstituído, reconstruído, mas um mundo cuja vitalidade e sentido está perdido. Assim é, por exemplo, quando, por exemplo, estamos perante as pedras de um templo de Breda, ou de um templo romano, ou por outro lado, quando vamos ali ao touro, na zona de Foscoa, e percebemos que aquilo que está ali posto perante nós é, são objetos vilíssimos, antiquíssimos, mas que nos depõem, precisamente, em mundos que não apenas são antigos, são mundos que desaparecem. Isto é, o viver nas gérias do lar, é um viver que, de alguma forma, desapareceu. Não conseguimos reconstituí-lo. E, porém, esses objetos se inigam-nos. Ou seja, a história tem, sim, articulada estes dois operadores, aparentemente, paradoxóis e que curto-circuitariam, que é o facto de a observação destes vestígios e destas coisas, os pôr vestígios e coisas perante nós, objetivamente, ainda existem, podem ser analisados, quimicamente, por exemplo, ou arqueologicamente. E, por outro lado, eles indicam-nos, precisamente, vidas-idas, tempos passados, por si só irrecuperáveis, a não ser por uma espécie de evocação do passado, por uma espécie de conjuração do que terá sido a vida das pessoas, das gentes, na vida dele. Para, precisamente, neste conceito de História, não se opera a identificação, para além da curiosidade científica, e do gosto, e do gozo da arte da História, não se compreende uma retribuição da motivação das causalidades históricas, precisamente como estando-lhe inserçadas na nossa própria existência. Quer dizer, os operadores, que aí estão em causa, quando refletimos desta forma rudimentar sobre aquelas, é isto que, por um lado, a História implica, digamos assim, põe ao seu serviço, configura o que, de ponta, existe, ao seu dispor, do ponto de vista científico, todas as tecnologias, digamos assim, científicas, que podem perspectivar objetos que ainda subsistiram, um barco, uma faca, um braço, uma peça de pijudaria, etc. E, por outro lado, a História, digamos assim, usa esses mesmos objetos postos para nós, como, digamos assim, possibilidade de evocação e conjuração do passado. Mas a interpretação histórica não é uma interpretação que pudesse ficar, exclusivamente, reduzida a uma análise científica e uma perspectivação dos vestígios históricos, digamos assim, de ponto de vista objetivo científico. Mas, precisamente, ela depende, digamos assim, de uma espécie de imaginação reprodutora que, precisamente, evoca e recupera os usos e os costumes, os procedimentos, os interesses, as organizações das gentes ou dos povos que desapareceram no contexto. Isto é, há um interesse, digamos assim, uma curiosidade de saber como era com eles, com os antepassados, já ídolos. E, precisamente, esse tipo de interesse, de curiosidade ou de necessidade enraiza um fundo, precisamente, ou terão enraizar-se um, precisamente, na maneira como nós, digamos assim, estamos, habitualmente, depostos na própria vida. Quer dizer, que uma mera recordação, uma mera lembrança, uma memória, uma memória, não são apenas operações psicológicas que evocam e ressuscitam tempestíveis e, portanto, seriam as operações de que o historiador faria uso ou fará uso para recuperar esse passado através da ajuda dos vestígios, dos sintomas, de peças de vestuário, de atrechos, de armas, de cidades inteiras, etc. Mas, antes, terá de haver uma outra forma de compreender esta ida ao passado que não seja apenas enrealizada numa espécie de acto psicológico que põe perante nós qualquer coisa que é ida e já não está disponível no mundo. Ou seja, a própria recordação ou lembrança ou memória que em português tem origens diferentes e já veremos quais, não nos depõem, digamos assim, num passado como se os fôssemos pôr à nossa frente sem percebermos que estamos a mergulhar numa dimensão e numa atmosfera completamente diferentes. Ou seja, é facto que a história de alguma forma parece estar completamente virada para o passado e, portanto, de alguma forma cancelou o presente. Não se trata de uma perceção, para podermos perceber deles assim como conteúdos percepcionáveis a gente a viver numa aldeia, por exemplo, no próximo de vós-colar. O que precisamente sucede é que aparentemente há uma ideia de que essa recordação permite, digamos assim, projetarmos para um passado em que compreensivamente procuramos de alguma forma ver como é que era com eles entre si ou individualmente. Mas o que acontece assim curiosamente é que nós estamos a invocar ou a invocar mundos que desapareceram muito tempo antes de termos nós devido à existência. Isto é que nos temos constituído com pontos de vista conduzidas. Ora, justamente do ponto de vista psicológico, mesmo que haja alucinações oníricas, projeções construídas do passado, coisas que não aconteceram e que parece que se insinuam nas nossas vidas como se tivessem acontecido, o que percebemos é que para haver uma lembrança tem de ter havido necessariamente precisamente uma percepção. já do ponto de vista quando pôs à prova os operadores ou alguns operadores que o estudador faz, nós percebemos que o que existe é uma extensão de projeção retrolativa, retrospectiva do que é passar e do que é aquilo, mas precisamente qualquer coisa que nós nunca vivemos, que nós tivemos lá, por isso que de alguma forma não nos podemos lembrar, não podemos recordar, não podemos ter memória de qualquer coisa que justamente nunca se constituiu em presença. E nesse sentido, a história pressupõe já, mesmo enquanto ciência, pressupõe já evidentemente as orientações suicistas, culturalistas, marxistas, eu e a qualquer coisa, a história pressupõe já de alguma maneira que o nosso acesso histórico ao passado na verdade é absolutamente metafísico. Quer dizer, configura-se num operador que não é deficitado enquanto tal por nós, mas que numa breve inspeção se percebe que a perspectiva histórica na verdade não invoca uma percepção passada. Nós não estivemos lá a ver César a passar o rubicão e a dizer algo a que aparece. Nós não estivemos lá na batalha de Termófilas, nós não estivemos lá no tempo de Alessandro o Grande, quer dizer, não ter estado lá não é impedimento nem constituir nenhuma espécie de inibição de ficarmos virados para o passado e tentarmos reconstituir ou reconstruir esses sistemas ídolos de alguma maneira. Quer dizer, o que está na base de um acesso ao passado, digamos assim, não pode ficar ficasse apenas por operadores psicológicos que atuam nas nossas próprias vidas apenas quando se constituiu uma percepção portanto nós tivemos vida lá e é por isso que há recordação ou lembrança ou memória. Quer dizer que a própria operação de posição no passado é de uma natureza completamente diferente daquela estritamente cognitiva e científica que nos depõe nos tempos ídolos de povos de religiões de culturas já desaparecidos completamente dos quais apenas temos vestígios. Quer dizer que há a ver uma invocação do passado há precisamente uma espécie de conjuração de uma atmosfera disposicional de uma forma de sentir que corresponde sim à maneira específica como alguém situado nesse passado vivia o mundo e como precisamente se pode compreender haver ter vido um destino comum digamos assim uma tentativa de expansão de colonização por exemplo dos óculos por parte de uma descoberta comum por exemplo ou seja aquilo de que o historiador faz uso corresponde mesmo que fantasticamente precisamente a essa recriação dos tempos idos das maneiras do seu ter sido por lá das gentes por um acontecimento que é disposicional isto é cria-se uma atmosfera o clima específico em que os outros foram ou seja terá de haver uma outra forma não cognitiva teórica e científica que em que radica está arregado o nosso acesso a oração ou seja o termo recordação por exemplo em português é construído por coração cor cor disse de tal maneira que também a própria linguagem como em outras línguas também a própria linguagem diz o modo como nos recordamos de alguém de qualquer coisa do tempo pois é a escola do tempo do liceu do tempo em que x y z precisamente como uma possibilidade fáctica de vivermos as coisas isto é efetivamente nós nós tendemos a compreender que a lembrança a recordação a memória a evocação etc são operações de que podemos dispor e portanto podemos ativar sempre assim como em qualquer coisa quando quando precisamente nós percebemos já a nossa própria experiência do passado das nossas vidas portanto do passado a uma semana do passado a um mês do passado a dez anos que não conseguimos lembrarmos do que comemos do que dissemos do que fizemos quer dizer embora tendamos a compreender estas operações digamos assim da invocação do passado uma espécie de cursor que invoca imagens tempos momentos passados pessoas etc na verdade o que sucede há uma enorme resistência ou pode haver quando é o caso uma enorme resistência na ativação de uma lembrança de uma reclamação de uma memória e por outro lado também sucede justamente o contrário que queremos ultrapassar determinadas situações queremos esquecer determinadas pessoas seguirem de frente e justamente o que acontece é que o passado cria um rastro de tal forma pesado que não nos solta para nós não conseguimos voltar ao presente e muito menos abrirmos a possibilidade de futuro quer dizer também o passado se pode constituir como um rastro uma carga um peso de que não conseguimos libertarmos quer dizer que o próprio passado como é vivido por um lado pode não ser invocado em ser insusjetível de ser recordado ficar esquecido de tal maneira que nem nos lembra mas por outro lado pode constituir-se de tal maneira que nós nos percebemos a sobreviver ainda a esse facto que queremos esquecer a sobreviver a essa outra pessoa que queremos esquecer a sobrevivermos a um passado que na verdade não nos permite soltar para o presente e soltar para o futuro quer dizer a história não se constitui apenas e por meio de razão não primariamente e o mais das vezes quando precisamente instalamos o nosso ponto de vista o sintonizamos para o passado digamos assim quando o vamos revisitar o que sucede antes é que o passado impõe-se quando resiste à nossa tentativa de o ressuscitar o passado aparece-nos também quando justamente nos a ultrapassa e nós percebemos que o que é ido ultrapassa-nos sempre e está lá sempre olhando para nós mesmo na hora da nossa morte isto é o passado tem esta estrutura temporal esquisitíssima de que não apenas não passou isto é não apenas não mergulhou no esquecimento mas precisamente ultrapassou-nos desde sempre cria tensões no presente e está lá à nossa espera sempre cada vez que achamos que o esquece quer dizer nós efetivamente não passamos pela vida ao ponto de nos descartarmos e desintegrarmos o que é si e o que foi feito de nós ora precisamente se assim é o problema de inspeção isso significa que a própria investigação histórica do ponto de vista científico que tem ao seu serviço a perspectiva científica de ponta da química da física ou seja de tudo quando de alguma forma pode até configurar a geografia que sucedeu há 300 mil anos atrás terá de alicerçar precisamente não num ponto de vista teórico teórico eximido à própria vida mas antes terá de se constituir numa experiência radical do acesso ao passado motivado pela própria vida é o que acontece por exemplo quando nós nos esquecemos por exemplo destas operações de acesso ao passado na lembrança na retenção na memória na recordação e por exemplo invocamos a saudade a nostalgia isto é atmosferas que ao virem até nós súbita e repentinamente de uma forma relevante e que nos deixam nesse estado no estado nesse estado salvagoso precisamente nos depõem não em factos idos passados mas precisamente depõem-nos na possibilidade simples de aquilo que era para ter sido e não foi e nós somos isso o que poderíamos ter sido e não somos e nos depõem também na experiência potencial portanto condicional do que nunca poderia ter acontecido e que aconteceu do que nunca poderia ter sido e foi quer dizer na experiência ocidental europeia está presente uma configuração que precisamente age retrospectivamente sobre nós no presente depondo-nos num passado já ido não em factos ou em coisas passadas envelhecidas enverjadas estragadas estragadas danificadas inutilizadas mas antes depõe-nos precisamente numa atmosfera tal que pela primeira vez se abre um olhar ciclópico que perspectiva e como destrói precisamente um acesso ao passado no seu poder ter sido o que está na origem do que somos em que nos convertemos isto é na saudade por exemplo e em português quando nós temos saudades até dizemos que queremos matá-las ou matar saudades quem viveu em migrado sabe como isso é há o matar saudades não 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 na Alemanha no fim de ferréio que nos pensa as sardinhas comidas em agosto ou geral tem a mãe ou pai quer dizer nós dizemos até em português por alívio da tensão criada para a saudade que temos de matar saudades quer dizer que esse acontecimento que assim se dá faz que nós nos encontremos por assim dizer passivamente relativamente a essa atmosfera tal como o clima meteorológico nos deixa num estado tal modificados causa uma tal impressão que nos depõe precisamente não em factos coisas passadas mas na simples possibilidade delas serem na simples impossibilidade delas não terem sido quer dizer que nós não fazemos história digamos assim quando queremos nós não constituímos uma perspectivação que esboça o passado quando nos apetece mas precisamente apenas quando se produz por exemplo uma atmosfera desta natureza um clima tal que a saudade asfixia estrangula o próprio sentido isto é fecha-nos para o presente estando na Alemanha na Oresta Negra nós devemos não a neve a cair mas precisamente Agosto no Orestes a semana sagnada quer dizer varre completamente um conteúdo percebido e percepcionado risca completamente o sentido daquele presente daquela situação mesmo que por breves instantes e precisamente depõe-nos estaticamente quase em êxtase fora de nós precisamente não para um passado espiritamente mas para uma possibilidade de repetição disso que exclusivamente mata a saudade ou a nostalgia quer dizer esta palavra foi inventada no século XVIII apenas quer dizer que ao constituir-se esta dor algós quando vem analgésico algé é uma dor esta dor digamos assim constituída pelo passado ídolo e portanto obliterado ficou por assim dizer já vivido esgotado nas suas possibilidades cancelado completamente embargado há simultaneamente como a própria palavra indiga um nostos um regresso a casa quer dizer a palavra inventada por um médico suíço verificado que quando os camponeses suíços eram deslocados para as cidades em campanha militar morriam de uma doença cujos sintomas eram conhecidos que se chamava de lampolia uma forma de demência mas que ele codifica como saudades de casa e portanto cunha como era a panagem dos médicos na altura da sua testa de tratamento cunha precisamente a palavra nostalgia quer dizer verificando um estado total em que precisamente se deixava de comer se deixava de beber se deixava de dormir nada apetecia e que havia melhores quando ainda havia tempo de deslocar de novo para as montanhas da raiva isto é que havia qualquer coisa que se produzia que riscava a mera recordação lembrança lembrança e memória como condições de possibilidade de acesso ao passado eles tinham lembranças perfeitas porque eram as montanhas tinham recordações completas e totais do que era estar em casa tinham memórias mais lúcidas e vivas do que a própria percepção do passado quer dizer esta nostalgia corresponde a uma espécie de concepção da vida que precisamente ressuscita o passado alucinando a um presente mais vivo do que o conteúdo percepcionado e simultaneamente depunha não apenas numa deslocação espacial da cidade das cidades suíças para o campo para os altos nem tão pouco corresponde a um regresso portanto uma espécie de inversão temporal que recua e regride a tempos idos mas efetivamente o sentido e a orientação da nostalgia e da saudade é de uma futuração portanto de uma possibilidade de porvir justamente é a única que permitiria abrir-nos ao presente integrar no passado e portanto ressuscitar o possível portanto o futuro nesse sentido o que está presente aqui é uma forma de acesso ao passado que não se constitui teoricamente nem negativamente justamente nem sequer no fundo abre apenas para um passado ido que não volta mais mas antes corresponda a uma espécie de ai que me dera o xalá tal que precisamente nos projeta digamos assim compreensivamente para um possível digamos assim para uma espécie de repetição que nos recupera ainda em direção a um futuro e precisamente anule a asfixia da tensão criada por uma vivência de um passado que justamente está completamente totalmente cancelado nesse sentido a história não corresponde a uma informação das coisas idas das coisas passadas a uma constituição que tende objetivamente precisamente a recuperar tudo um tintim um tintim detalhado autorizadamente do que era peças de um ligado instrumentos que eram armas de caça pintura expressão artística do viver passado mas antes constitui-se precisamente no próprio acontecer da vida digamos assim dependendo dependendo de uma tentativa de criação ou conjuração daquilo que efetivamente nos depõe num passado como um ter sido na verdade que não acabou ainda de nos trabalhar no seu acontecimento e precisamente por isso nos converte em nós como ainda sermos portadores e portanto nos escancar ainda nos abre e rasga futuro quer dizer este passado é um ter sido precisamente que é ainda por moro de nós por causa de nós quer dizer nós transpomos sendo portador sendo portadoras dele para um futuro quer dizer o futuro da nostalgia o futuro da saudade é precisamente o que de alguma forma abre uma perspectiva sobre as nossas vidas que permite vê-las precisamente como constituídas por um olhar digamos assim latente e escondido do futuro sobre nós quer dizer a perspectiva da história está dada precisamente apenas é dada precisamente apenas quando percebemos esse olhar da hora da nossa morte a agir retroactivamente sobre nós a retrospectivarmos simplesmente a partir do futuro possível de quando tivermos deixado de ser quer dizer a situação hermenêutica digamos assim que contextualiza e configura a possibilidade histórica do nosso ponto de vista não corresponde a uma abertura do presente para o passado que dê o passado mas precisamente corresponde a uma abertura de um ponto de vista que se abre desde sempre já que está a vigorar no passado como está a vigorar no presente mas que tem a sua origem radical no futuro quer dizer a história que nos depõe no passado nos temos índios no que devia ter sido e não foi no que nunca poderia ter acontecido e foi precisamente o que aconteceu naquilo que nos permite achar que nos ganhamos nos encontramos nos achamos ou por outro lado nos perdemos irreproperavelmente não nos achamos não nos encontramos tem precisamente a sua motivação neste ponto neste fundamento que precisamente nos faz ver as nossas vidas como possibilidades de possibilidades e de impossibilidades e portanto como uma espécie de tensão criada simplesmente sobre a nossa vida em todos os seus instantes e é justamente no embate e na percussão nessa finitude estandamento ou asfixia temporais portanto numa perda de futuro numa oblitação das possibilidades que justamente se constitui a atmosfera que nos depõe o presente como um passado ao nosso futuro e nos depõe por maioria de razão num passado que precisamente não volta mais é visto como irreversível inexoravelmente perdido ou seja é a intenção para essa perda é a intenção para essa perda que o ponto de vista histórico é o que precisamente acontece ainda utiliza um outro nome na história e que corresponde precisamente a ideia de sucessão ou de sucesso o substantivo de sucesso em português não quer dizer apenas êxito alcançado significa suceder o termo que ele utiliza não é história no sentido científico mas é que é chifra no sentido de sucessão do sucesso isto é de um que cheiro de um suceder de um acontecer que diríamos nós isto é a história não pode ver nunca o passado porque o interpreta como inobjetivável já é por outro lado apenas a gachita a história enquanto sucessão de acontecimentos pode precisamente com o termo acontecimento diz em português tocarmos bem de tanger afetá-nos afetá-nos neste sentido a história dos acontecimentos não é apenas a tentativa de recuperação de todos os momentos sucedidos até aqui agora mas mas precisamente é a tentativa de identificação daqueles acontecimentos que na nossa vida foram como nós dizemos marcantes precisamente aqueles acontecimentos que na nossa vida marcam dobras anos e depois aqueles acontecimentos que não apenas causaram uma tremenda inversão avalos e comoções emocionais crises profundas afetivas depressões tristezas misérias mas precisamente aqueles acontecimentos que modificaram de uma forma absoluta e catastrófica o sentido e a orientação das nossas próprias vidas neste sentido também nos dá em causa uma tentativa de recuperação das esquinas das dobras daqueles momentos como nós dizemos decisivos na nossa vida como se por exemplo não fizéssemos a coisa ou seja não se trata de configurar o que sucedeu na infância depois na pré-adolescência depois na adolescência depois na vida adulta e assim também pensar que o sujeito histórico é um sujeito que atravessa todos os povos portanto é simultâneo e contemporâneo deles e ao mesmo tempo corresponde a uma espécie de projeção de uma entidade que pudesse ter estado a observar todos os povos na sua contemporaneidade ao longo de séculos de séculos queremos dizer que só acontece uma reconfiguração autêntica dos momentos antes e posteriores a um determinado acontecimento quando eles avassaladoramente se constituem que precisamente não apenas se oferecem para que os interpretemos mas constituem-se precisamente numa imposição a nós para termos de pensar neles e não podemos escapar-nos de maneira alguma quer dizer na experiência do trauma na experiência da lutura que podemos ver como crises afetivas impactos emocionais apálogos como sonhos todas as formas que temos para descrever digamos assim o que acontece de decisivo precisamente o que percebemos é que a nossa meditação na nossa própria história pessoal a reflexão no que terá acontecido a povos já desaparecidos a nossa invocação do passado dá-se precisamente não apenas por uma espécie de curiosidade pragmática para saber como poderíamos eventualmente resolver os nós da existência atravessada mas antes produz precisamente como um objeto de investigação dito assim que nos induz para ele que nos introduz para dentro dele de tal forma que é apenas na atmosfera da crise digamos assim que nós percebemos os momentos decisivos isto é de irresolução ou resolução de ponto de vista neste sentido em causa não está um estudo do ordo et conexio reo da ordem e conexão das coisas que por assim dizer fizesse-nos corresponder biunivocamente a um ordo et conexio tempon a uma ordem e conexão dos tempos de tal modo que poderíamos fazer corresponder a cada instante passado uma explosão de contemporaneidades que poderiam precisamente como circunstâncias reze ser acedidas e localizadas num determinado tempo mas precisamente a motivação da perspectiva são histórica não enraiza teórico e cognitivamente num conjuramento numa conjuração do passado assim sem mais mas depende precisamente do conflito digamos assim que é criado em nós numa crise de sentido digamos assim isto é o interesse histórico revela-se-nos na nossa vida apenas quando precisamente experimentamos climas e atmosferas existenciais que nos depõem numa experiência de problematicidade quanto ao sentido do que foi e não devia ter sido do que não foi e devia ter sido quer dizer quer dizer a nossa dificuldade consiste em deixarmos precisamente trabalhar de uma forma passiva de algum modo ou seja em que deixamos espaço para que a nostalgia aconteça e as saudades fiquem portanto não vamos lá matá-las de tal maneira que se perceba que é apenas durante o tempo em que está aquele clima digamos assim existencial que nós percebemos que o nosso acontecimento na vida não é uma sucessão ordenada de momentos nem uma sucessão ordenada de circunstâncias e condições mas ambos se trata de um acontecimento cuja raiz decisiva é o nosso encaminhamento em direção da morte quer dizer o acontecimento dos acontecimentos o único fenómeno que pode perspectivar a nossa vida individuar-nos mesmo deixando-nos só no isolamento absoluto que é a nossa vida depende precisamente do empate no tempo finito e tal quer dizer uma inversão total da compreensão histórica de um sucesso de agora desde sempre para todo sempre se o nosso ponto de vista fosse uma sucessão de agora desde sempre para todo sempre não haveria nenhum espaço para se construir história quer dizer haveria uma espécie de comunicação e de informação mas tal como em povos que não têm história ou seja não conseguem aceder a um passado e por meio de razão também não tem futuro são povos que vivem para o momento e portanto o que existe é uma sucessão de momentos prazeres tal que é o que vigora que existe o passado já não é o futuro ainda não é que vivem e vivem que em santichados e comprimidos entre o que não é ainda e o que não é já sucedem-nos connosco nesta perspectiva ocidental precisamente significa isso estar no é diferente da oriental que é estar no mexer a compreensão decisiva de que nas atmosferas de nostalgia de saudade de melangolia de tristeza estão a ser constituídas por este fundamento nulo das nossas próprias existências isto é aumento ao lado das possibilidades perdidas e de diminuição sistemática do caudal do fluxo das possibilidades futuras cada vez menores e menores neste sentido então a dificuldade da constituição da perspectiva histórica é levantada pela tentativa de identificação e do isolamento da situação hermenêutica que ao abrir-se precisamente nos metamorfoseia o presente o passado e o futuro precisamente depondo-nos num momento decisivo em que nós percebemos o colapso simples isto é a possibilidade simples da impossibilidade de continuar a possibilidade simples da impossibilidade irreversível irrepetível inutrapassável da própria morte isto é a morte não é o último dia das nossas vidas como diz sério a morte está já experimentada pelo hipótese quando saímos da barriga das nossas mães como diz o proveto latino quer dizer logo saímos da barriga das nossas mães começamos a morrer quer dizer a morte não é o último acontecimento ou o primeiro acontecimento que nós não vivemos ou seja na ordem em conexão dos tempos na ordem em conexão das circunstâncias seria a última mas precisamente corresponde à possibilidade simplesmente impossibilitante com a qual de algum modo nós já contamos tanto que dizemos há de vir mas pelo menos para já não e só na experiência digamos assim destes fenómenos digamos assim atmosféricos climáticos de vibrações disposicionais de cadências de ambientes da nostalgia da tristeza da melania da saudade é que percebemos a abertura que se dá ao passado quer dizer a abordação não nostálgica ou lembrança ou memória na verdade apenas nos põe num passado que já é ido e que invocamos num presente ou seja não tem uma dimensão digamos assim espiritual como diria ele e então nesse sentido um ponto de vista que se lembrasse sempre do passado nunca conseguisse esquecer-se como a figura de Beckett que não é ensaio sobre lembrança ela deixa a pessoa explica-se da nome de nada porque nunca se conseguem esquecer de nada na verdade seria possível imaginarmos um ponto de vista de retenção do que é ido tal que se ultrapassasse completamente os limites do concebível do ponto de vista psicológico e que nós compreendemos por exemplo que há já a pessoa dos gregos que iam de aldeia na aldeia na Grécia e que tinham a imedida toda na cabeça e portanto nós podemos perceber que haja uma capacidade de lembrança de todos os sentidos de tudo aquilo que aconteceu tal que vivêssemos o que aconteceu há 10 ou 20 anos ou a mesma frescura quando vivemos o que aconteceu neste momento hoje de manhã então nesse ponto de vista nós podemos imaginar um mega cursor um ponto de vista ciclópico que precisamente abarcasse tudo o que aconteceu desde o primeiro momento em que há vida humana desde o primeiro momento em que se produziu o início do universo em que Deus deu o divórcio e o mundo começou a ser e contudo esse ponto de vista na verdade tentaria domesticar o passado tornando-o simplesmente presente e portanto haveria uma espécie de inércia de preguiça mental aliá há uma capacidade tremenda de retenção de conteúdos e de conteúdos de extensões maciças de tempos passados e tempos idos e percebemos contudo que a despeito desta enorme capacidade de retenção de conteúdos passados que são batidos ainda no presente nós estaríamos anos de luz de experimentar uma saudade uma nostalgia uma tristeza quer dizer que por outro lado a própria recordação a lembrança e a memória mais extensas que fossem tem vistas curtas na constituição e a recriação das atmosferas de extensões por outro lado percebe-se também que não se produzirá a abertura climática ou a atmosfera da nostalgia ou a curiosidade até científica que nos depõe na tentativa de perceber como era com eles o que aconteceu para meter com o retiro no que sou também uma maioria de razão não haveria qualquer possibilidade havia apenas vistas escuras não haveria qualquer possibilidade de deposição e de metamorfose do nosso ponto de vista num passado numas férias por exemplo o princípio das coisas nos primeiros momentos de tudo no mundo da primeira vez de tudo na nossa vida as primeiras vezes de tudo em que nos constituímos isto é essa primeira vez não é lembrada nem recordada por uma velocidade uma memória digamos assim gigantesca e ainda se lembrasse disso o primeiro encontro com o outro mas justamente o que sucede é que é na flutuação digamos assim atmosférica das nossas próprias vidas que precisamente trabalhamos ou somos trabalhados por um tempo tal que precisamente se conjura mesmo sem crermos os tempos ídolos passados ou por outro lado que esses mesmos tempos estão tão cancelados tão neutralizados tão perdidos de vida que nós já nem conseguimos recuperá-los ou reconstituí-los às vezes não conseguimos recuperar ou reconstituí-los porque sentimos tão profundamente tão intensamente por alguém é só um gosto de amulinar quer dizer não conseguimos precisamente voltar a estar lá naquilo que possibilitou o nosso encontro digamos assim e justamente passa a ser apenas um gosto sempre destacado ou não destacado nos outros gostos mas insugetivo de uma invocação de uma ressuscitação do que representou para nós e do que representou para nós ora a dificuldade então se assim é na constituição da história depende da identificação da raiz da sua verdadeira motivação ou seja efetivamente strict or sensu não há uma causalidade na história se assim fosse aconteceria que ao regredirmos à ordem e conexão dos tempos conseguiríamos a relação unífica da ordenação e conexão das circunstâncias e isso fessa na invocação da ordem da ordenação e da conexão das circunstâncias nós poderíamos perceber também em que temos de se constituir quer dizer o problema consiste na compreensão da conjunção de uma ou seja o que é que constitui qual é o sentido desta ordenação desta conexão se precisamente percebemos que podemos estabelecer uma sucessão de tempos correspondente a uma sucessão de circunstâncias das nossas vidas todas e das vidas dos que se foram e por cá estiveram sempre percebamos nitidamente que na própria ideia de sucessão ao final da folga da sequência de agora está já pressuposto o preconceito que precisamente distorce perverte completamente a nossa possibilidade de acesso ao passado ou seja apenas a compreensão do sentido do nosso a ser sob a orientação da finitude temporal portanto da perda das possibilidades e na direcção não no ar do encaminhamento da morte isto é só a compreensão de que a tensão criada em nós pela possibilidade da impossibilidade simples de ser é que justamente tem como resultado consequência e simultaneamente a motivação da constituição de uma perspectivação da nossa vida no seu todo como história o que é dizer na verdade nós dizemos também os relés como em muitas línguas qualquer coisa já passou à história e nesse sentido qualquer coisa que precisamente não morre ruins quando o que sucede justamente é a compreensão do que o passado mora lá atrás ficou lá atrás e já não constitui digamos assim força de tensão corresponde a uma interpretação do facto do passado como justamente não ser e assim também apenas o presente é então a reconstituição histórica é uma reconstituição apenas do presente do passado quando precisamente o que sucede é que o olhar retrospetivo do futuro impossível que cria a tensão tal que nós vemos que a nossa vida toda é como está a passar na história quer dizer que o nosso futuro digamos assim traz consigo inenotavelmente a possibilidade da induccibilidade e neste sentido o que sucede não é uma inversão da causalidade ou seja como se a causa precisamente tivesse no futuro e o efeito provocado para a repercussão disposicional da sua atmosfera fosse a nossa própria vida agora não o que sucede é que a teoria da causa é o passado efetivamente que origina e traz tenham consequências e resultados daquilo que nós agora somos e assim também por meio de uma razão é o nosso presente que é causa e origem daquilo que é como consequência o nosso futuro quer dizer a teoria da causalidade aplicada à história corresponderia precisamente a uma interpretação de que a ordem e a conexão dos tempos a que correspondem as circunstâncias se processaria numa relação de causa e efeito tal que quanto mais recuado for a nossa possibilidade de irmos ao passado tanto mais primária seria a origem e a causa daquilo que é agora ora precisamente o que acontece na possibilidade desta interpretação do tempo resulta émos assim de uma distremissão deste pressuposto ou deste preconceito da relação de causa e efeito do passado como as repercussões do presente e do futuro inversamente o seu fundamento é encontrado precisamente a bem dizer na última consequência da própria vida na última vivência da própria vida mas a ser assim não há também uma inversão da causalidade pela causa do futuro e o efeito agora no presente e depois a repercutir pelo passado isto seria apenas uma inversão da teoria da causalidade o estranho da identificação desta possibilidade de nós como sendo históricos digamos assim faz ver precisamente que no primeiro momento no momento inaugural ter em está já dado a possibilidade da sua impossibilitação quer dizer que esta dinâmica temporal aqui apresentada é tal que não apenas existe sucessão de agoras riscando-os agoras passados já não sendo riscando-os agoras futuros que ainda não foram fazendo figurar apenas o agoraio agora mesmo mas antes pelo contrário faz ver que o que aconteceu mesmo numa fracção mínima ínfima de tempo pode ter consequências tem efetivamente consequências por toda a nossa vida fora quer dizer que este tempo do humano este tempo especificamente humano o da existência na verdade corresponde a uma implicação intrincada do passado no futuro e do futuro no passado tal que o nosso presente é simultaneamente consequência do passado consequência do futuro estranhamente quer dizer que o passado não é qualquer coisa que aconteceu ontem há 10 anos há 20 anos há 20 anos e qualquer coisa que enquanto tal obviamente não está disponível já não temos futuro na fala temos reconstituição de outra maneira mas não está a acontecer quer é precisamente dizer que isso que aconteceu todos os nossos comportamentos as maneiras de nos portarmos relativamente aos outros em nós precisamente nunca são arriscados da nossa vida nunca são deixados precisamente fora dela atuam digamos assim mesmo que de uma forma latente e anónima sobre o nosso presente a criar eleições mas efetivamente também atuam sobre o nosso futuro isto é o nosso passado ultrapassou-nos tanto a partir do momento em que está constituído que é inextirpável não se pode desenrealizar das nossas vidas e precisamente é projetado no momento em que aconteceu para o nosso futuro da forma que é incontornável o nosso passado é incontornável porque a sua raiz fundamental é o futuro e da mesma forma se percebe que o futuro e o futuro da possibilidade da impossibilidade o último dia das nossas vidas também não corresponde a qualquer coisa que há de vir mas que está desconectada de nós agora e por maioria de razão desconectada do passado mas antes esse futuro simples patérico ou como dizemos no aspecto verbal perfeito afetecido está precisamente desde sempre a criar em nós atenção para si como polo de atração ou polo de repulsa desde sempre ou seja quando chegamos digamos assim à existência mesmo que não descobramos na nossa lucidez esta compreensão do tempo nós podemos perceber em todos os nossos comportamentos em todas as nossas projeções em todos os nossos cálculos relativamente ao futuro no nosso contato com o tempo nos prazos que são vencidos no curto no breve no longo prazos da nossa vida está sempre está desde sempre a criar tensão precisamente o não poder não ter tempo o perder tempo ora é precisamente esse fundamento que modifica completamente relativamente até cá por exemplo e relativamente ao tempo da física por mais se cada vez seja estudado até um octo ou segundo que é o segundo elevado a menos 24 ou seja uma fração de tempo que precisamente nem sequer acontece tão rapidamente que não damos por ele esse tempo digamos assim teórico de sucessão de agora uns atrás dos outros até à eternidade precisamente abafaria completamente no limite da possibilidade de constituição estábica e por outro e por outro lado também não é relação de causa e efeito passado relativamente ao futuro o que pode ser estudado como sempre o que está na base precisamente do sucesso histórico mas intensamente é uma ordem e conexão dos tempos que por assim dizer está projetado em nós compreensivamente como sendo criada a atenção retrospectiva e agindo retrodicamente sobre o momento presente e o passado da possibilidade da impossibilidade da impossibilidade da morte que justamente constitui o fundamento da possibilidade histórica está claro esta forma de compreender a história como alicerçada no nosso próprio ponto de vista faz digamos assim ou em breve uma cronofugia e uma cairologia ou seja cronos o pai de todas as coisas como diz Píndaro também o pai de Zeus é interpretado por nós post modernos como uma sucessão de agora que espate e neutraliza precisamente uma hierarquia de importância ou falta dela nos acontecimentos do nosso dia ou seja espate-los e anula-los apenas agora e em instantes que correspondem determinadas circunstâncias e que se sucedem todos uns aos outros e nessa medida o piavaria seria apenas precisamente uma espécie de constituição de sucessão de agora aos quais correspondem circunstâncias que também são circunstâncias ou coexistência delas que precisamente correspondem a uma sucessão de tempos os greios tinham uma outra palavra para o tempo cairos e cairos é dificilmente traduzido para qualquer língua como tem jorando pode ser oportunidade e de onde vem o momento ao futuro o palavra chance pode ser hipótese como nós dizemos não temos qualquer hipótese por exemplo para tocar piano e efetivamente o termo oportunidade encerra em si porto não orgulhoso porto e porta e neste sentido corresponde precisamente a ideia de que adotamos a reservamos de entramos pela porta adentro saímos porta fora e portanto temos a ideia clara de que a oportunidade que temos a hipótese que nos é dada pode ser agarrada ou perdida os greios tinham uma ideia clara de que o tempo não era uma sucessão numérica do que é antes e depois de acordo com a definição de Aristóteles e portanto tinham uma ideia nítida de que não podia haver o desbatimento de todos os acontecimentos da nossa vida a uma mera sucessão de agórias que nos retirava a importância ou nos dava a importância de se terem constituído vieram a ser mantivermos e desapareceram e portanto poderíamos aplicar por exemplo o esquema o esquema histórico de ascensão e queda digamos assim e portanto nascimento ascensão e queda e que todas as coisas seriam vistas digamos assim como sortindo de um determinado efeito durante o tempo em que estivessem presentes e depois não sortindo de efeito algum quando estivessem desaparecido acabado agora os gregos precisamente viam a história ou viam a vida melhor dizendo precisamente perfilada em momentos de cairos quer dizer o momento em que um médico por exemplo diagnostica a doença e age em conformidade a tempo o momento em que o estratega militar diagnostica digamos assim a situação adversa ou não e que bate ou faz bater e retirar ainda a tempo ou investir mas também o momento oportuno de agir não pode ser antes do tempo nem pode ser depois do tempo quer dizer momento certo e assim também relativamente às mais diversas circunstâncias quando se está com uma bola de beisebol quando se dá o ponta-ver na bola e ele entra quando se dá um morro e o outro fica aqui ou quer dizer os gregos viam que nesta neste instante cirúrgico em que há uma abertura em que a vida dá uma agéria coloquialmente falando que precisamente nós agimos e temos de agir precisamente naquele momento perceber falar compreender bater a bola dar a tacada desferir o bolo diagnosticar estudar ou precisamente divertir-nos ter lazer descansar ou seja os gregos viram que o tempo não é uma sucessão de agora todos eles com a mesma importância ou com a importância nenhuma neutralizados e desventados do seu sentido para nós da maneira como nos aconteceu mas precisamente viam o tempo como constituído por estas aberturas que para eles seus nos davam da boa hora ou da má hora e que precisamente as oportunidades que nos são oferecidas não são necessariamente agarradas como dizemos em português mas justamente constituem-se como o negativo das nossas vidas para todo o sempre quando são perdidas também quer dizer a nossa vida é isso o conjunto da oferta das oportunidades que agarrámos não menos do que o conjunto das ofertas das oportunidades perdidas e falhadas o termo caios tem a sua origem em dois objetos dois aprechos que os gregos gostavam um era uma espécie de caia cilíndrica do olho do objeto dozeiro com a qual eles treinavam o tirolo o tirolo ou seja não tinham algos como nós os imaginamos no ocidente por exemplo nem no jardão ou seja são objetos superfícies que apenas identificam a marca que deve ser atingida mas eles treinavam precisamente em cilindros e precisamente aumentavam dificuldade e ao mesmo tempo regraviavam a realidade do corpo a ser perfurado e justamente quando a flecha entrava era o momento ou que um tumulo quando perfurava precisamente um corpo por exemplo em homero a lança a espada e a flecha atingiam o corpo naquele momento naquele sítio específico mas no momento oportuno e era por onde o fimoso isto é o ânimo era exalado e se expirava o último suspiro quer dizer ao abrir a perfuração do corpo treinado precisamente nestes cilindros os óculos atingia-se mortalmente o outro tal que era por ali precisamente que ele perdia todas as oportunidades já não era possível mas era também designava também anestético e violento designava também a abertura criada num teatro quando precisamente as filas digamos assim de fios se abrem e se espeta com a naveta aquela agulha grande o fio que precisamente depois fica tramado constitui a trama e portanto nesse sentido nas metáforas do Tiara e do Tselão nos grandes diálogos que portavam designadamente o político corresponderia a uma espécie de abertura da vida a nós e nós agarrá-la íamos digamos assim da mesma forma que o arqueiro digamos assim treina com sucesso no Cairoce no seu alvo ou da mesma forma que a Tselã ou o Tselão precisamente treina o rio constituindo digamos assim o tecido depois que iria a ser utilizado ora a compreensão destes momentos faz ver que justamente eles podem acontecer numa base de sucessão numa coincidência ou não não importa quer dizer que as nossas vidas nunca são analisadas como sucessão de instantes como uns atrás dos outros mas apenas naqueles momentos dependem para a sua análise naqueles momentos de importância em que justamente agarrámos ou perdemos oportunidades quer dizer o que constitui o olhar histórico corresponde precisamente a esta espécie de autópsia quer dizer em grego ver-se a si próprio ver o próprio naqueles momentos decisivos em que que se constitui justamente subito e repentinamente sem que o quiséssemos eventualmente contra-nos a vontade mas que nos interpelam de tal maneira que nós temos de responder ou de lhes corresponder e precisamente do próprio ponto de vista da análise psicanalítica no sentido geral da análise da própria psique da vida o que acontece é que nós não aferimos todas as circunstâncias em que nos encontramos como importantes mas justamente aferimos à análise ou somos interpelados a pensar apenas naquelas circunstâncias decisivas em que se cria confusão e perplexidade em que não sabemos como agir não sabemos o que fazer não percebemos como é nós ora precisamente essa motivação não é uma motivação extrínseca mesmo que altamente motivadora ou uma curiosidade por exemplo ou uma necessidade mas antes trata-se de uma compreensão de que há uma espécie de tentativa de ganho de proveito digamos assim na análise histórica na sua aplicação à própria vida pois mais não seja para evitar erros ou incorrer nos mesmos erros e da mesma forma tentar diagnosticar saídas quando precisamente estamos num momento sem saída quando não se consegue não se aguenta mais quando não se pode quer dizer que na motivação da indagação e da demanda histórica está precisamente a tentativa de reconstituição daqueles momentos que precisamente são decisivos isto é decidem a vida tanto porque nos deixam numa irresolução completa relativamente a ela quanto porque precisamente nos resolvem precisamente a nós relativamente a uma determinada situação nesse sentido a análise da motivação histórica criada pelo tempo cronicamente definido e letal na nossa própria infinitude é o que precisamente espate como não tendo relevância determinados acontecimentos digamos assim desinteressantes ou sem interesse histórico e por outro lado vinca e procura acentuar aqueles momentos que se constituíram em oportunidade que precisamente agarrarmos ou deixarmos escapar por dentro nesse sentido a própria linguagem diz-nos qual é a forma como nós lidamos historicamente numa perspectiva auténtica ou seja nunca era à distância do ponto de vista teórico a analisar digamos assim os acontecimentos da nossa vida como se não quiséssemos a coisa quer dizer como se nós estivéssemos precisamente eximidos ao caudal temporal na margem ou a parar sobre ele como um descritor por exemplo na Ilíada que vê Troia cercada ou vê precisamente os Aqueus como se estivesse precisamente a saber de tudo o que se passa quando cada um deles não sabe que se passa no interior do cerco nem no interior do cerco fora do cerco mas precisamente o que se 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 é que o sucesso da análise histórica depende não da constituição teórica de um ponto de vista que sabe e informa mas precisamente procura reconstruir e reconstituir o passado de tal forma que pudesse agarrar o que aparentemente está perdido pudesse desfazer o que aparentemente se constituiu isto é de alguma forma pudesse elaborar-se a si como tendo sido como sendo e havendo de ser precisamente em formas de acesso não teóricas e cognitivas porque criam a ilusão da distância não nos tocam já reatingem por isso é que é uma solução de agora mas antes a análise histórica seria orientada fundamentalmente pela tentativa de compreensão de como pode haver ainda possibilidade quando aparentemente não há nenhuma ou de extirpar a ilusão alucinante de que tudo é possível e de que fizemos o que pudemos isto é em causa da análise histórica está precisamente uma elaboração da nossa própria vida tal que visa a sua própria metamorfose e transformação ao ponto de podemos dizer de alguma forma que agarrámos a vida inteira como uma oportunidade ou precisamente que dissipámos a vida inteira como uma oportunidade deixada escapar ou seja o fundamento o interesse histórico na análise histórica não é por humor ou em prol de uma adesão a uma perspectiva determinada científica histórica saber de história precisamente isso poderia corresponder no limite a uma espécie de coleção de factos passados a uma comparação ao estabelecer por contraste identidades e diferenças relativamente a povos religiões culturas o que quer que seja quando no fundo o que está em causa na análise histórica é ganhar menus de alguma forma relativamente à mega abertura que é a improbabilidade de virmos à existência e que portanto está a viver ou a ser vivida ainda que latentemente relativamente à possibilidade simples da impossibilidade olha é precisamente isso que está projetado em ser e tempo na página 12 logo no início do Brasil no início no início é o que Heidegger precisamente diz que o Dasein se entende sempre de sua existência uma possibilidade de ser ou não de ser ou 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 de ser o si próprio ou de não o ser ou de não ou de não ou de ser 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 Estas possibilidades, relativamente a estas possibilidades, a vida, desde sempre a escolheu, ou ela caiu nelas, ou desde sempre cresceu com elas. A existência apenas é decidida no modo de agarrar, agarrar, ou negligenciar, fazemos, descuidar. A existência apenas pode ser aclarada através do existente. A existência apenas pode ser aclarada através do existente. E, portanto, de criar ilusão, Nietzsche fala de um pathos de distância, de afetação da distância, de criar ilusão de domínio, onde justamente o que diz na causa é percebermos a ser elaborados pela história, e que tal quer dizer, pela feitude crónica e temporal. Volto a dizer na página 42. E a vida é sempre, de cada vez, e sempre, a minha, é sempre, de cada vez, a minha, no modo como eu sou quem sou. É a vida é precisamente, ou seja, a minha, é sempre, a minha, é sempre, a minha, é sempre, a minha. E apenas porque a vida é sempre, de cada vez, essencialmente possibilidade Portanto, não é nenhuma realidade, é possibilidade, é dimensão Desde sempre, pode este ente escolher-se no seu ser Ganhar-se a ser E ao mesmo tempo, pode perder-se, nunca ou apenas, aparentemente, ganhar-se Quer dizer, em causa, nesta análise, não está a constituição de uma hermenêutica teórica Comissão possibilidade da análise histórica do passado Mas antes, a compreensão do projeto de análise histórica Estar precisamente enraizado e arraigado Numa vida que se compreende a operar Não à distância, a ver Mas, precisamente, a agarrá-la ou a perdê-la Quer dizer, que a raiz comum A análise existencial da própria vida, digamos assim E a análise existencial da história É precisamente esta ideia fundamental De uma estrutura temporal originária Que não tem uma ordem e conexão de sucessão sem mais Mas, precisamente, que resulta de um empate Nasciso com repercussões sem precedentes Por toda a nossa vida E por toda a nossa compreensão do tempo histórico Que, precisamente, pode apenas configurar A nossa compreensão de que, precisamente, só somos nos momentos em que agarramos oportunidades Só como só somos nos momentos em que as perdemos E isso significa, não uma análise pragmática De como podemos agarrar e podemos evitar perder oportunidades Mas, precisamente, trata-se da compreensão de que O que está em jogo, maciçamente, é agarrar a oportunidade fulcral Que é a vinda à existência e não a perder Isto é, há a compreensão de que o interesse histórico, se isso pode dizer Depende, fundamentalmente, desta ideia radical De que a vida é uma possibilidade Não de tudo, mas, precisamente, uma possibilidade Que tem como forças de tensão A possibilidade simples da impossibilidade Quer dizer, em causa está, precisamente, uma compreensão de que O fundamento hermenêutico A interpretação da história Não é a causalidade e a relação da ordem e conexão entre causa e efeito Que esbate todos os acontecimentos À mesma importância Que lhes neutraliza qualquer hierarquia decisiva E, por outro lado, a compreensão de que A motivação fulcral e fundamental Na análise histórica É, filosóficamente, a tensão simples Criada pela possibilidade da impossibilidade Que, desde sempre, de que, desde sempre, somos portadores Pode-se dizer que só há ser quando há história e só há história quando há ser Sim Quer dizer, o próprio ser é históricamente constituído E toda a história que se dizima, digamos assim, ao ser Para se constituir apenas como objeto de investigação teórica E não tem qualquer espécie de interesse Ou seja, percebe-se como, por exemplo, Freud Era um amador extremamente competente de arqueologia Precisamente, uma espécie de metáfora viva É aquilo que ele pretendia dizer agora Seja completamente remitente Relativamente à psicanálise Se percebe que, de alguma forma, haveria uma espécie de tentativa de arqueologia mental ou psíquica Da mesma forma que a própria arqueologia Que ganharia, daria vida à arqueologia Da mesma forma que a arqueologia não se constituiria apenas no limite de uma análise química Dos elementos Mas, precisamente, só é possível Precisamente por este interesse Que, de alguma forma, tem para nós essa mesma atividade De escavar De pôr patente o que está latente De invocar o que está esquecido E, portanto, a aplicação desses operadores Que, de alguma forma, nos trabalham, nós já na própria vida, desde sempre Nós vivemos, digamos assim, atematicamente, de um ponto de vista histórico Ou seja, tratamos as coisas, não é? Nós temos naquele tempo Quando era tempo Quando havia as grandes, por exemplo E, portanto, nesse sentido Quando aqueles já estavam vivos ainda Ou seja, em causa está a tentativa de isolar Aquilo que, matematicamente Mas sem o preconceito e o pressuposto científico Pode vir a constituir isto, precisamente, como o filtro e o operador fulcral da nossa compreensão Ser e a história coincidem na medida em que eu sou apenas o que compreendo E eu não sou o que não compreendo E, portanto, a ideia de agarrar, compreender em latim significa isso A ideia de agarrar a possibilidade que me errada Ou seja, que me permite converter a mim no que era para ser Corresponde, de alguma forma, a um preenchimento de uma expectativa A qual eu posso corresponder Ou seja, nós percebemos que Digamos, a análise Que aqui está em caso A análise filosófica Depende desta compreensão De estarmos a aproximar-nos de nós Ou também De nos termos afastado De tal forma de nós Que já quase que não nos conseguimos ganhar Então não se vemos bem Como recuperá-nos E é precisamente Esse limiar Que está aqui em causa Portanto, o início tem um tronco comum E, portanto, não pode haver Não se pode fazer história Entretanto, assim Como se faz uma ou outra qualquer tigria Precisamente Devemos ter um conhecimento Retrospectivado Ano e passado Podemos, por exemplo, no canal de história Vemos até reconstruções E recriações Do que foi a nível, por exemplo Do último livro E, contudo Tudo isso Está absolutamente Ou seja, estamos lá virtualmente Estamos a ver tudo Podem, no entanto Deixar-nos Fazer-nos Deixar-nos Escapar Corretamente A maneira de ser dos outros Exatamente Os outros Somos um clima E não é invocar necessariamente Por melhor que seja reproduzido Concentos Com os quais eles viviam As ferramentas Mesmo que reproduzíssemos Um cotidiano Nós não conseguiríamos Efetivamente Recuperar O que era Digamos assim Viver na antiguidade Completamente Ou seja, chegar a casa E ver as luzes, por exemplo Sentarmos na internet A água Digamos assim Há algumas regiões do país Não há algum tempo Que vivemos Com a unidade média Ou seja Nós percebemos Que as zonas do globo Vivem precisamente Com a unidade média Quer dizer Mesmo nesses Na própria maneira Com os gestos Xímicos Da ponta de humanidade São, digamos assim Defeitos Nós percebemos Que não conseguimos Depor-nos No que era o passado Ou seja E mesmo reconstruindo O que era o passado Conseguir viver com lâmpadas Conseguir viver sem internet Sem televisão Sem rádio Sem música E etc Ou seja Mesmo tentando reconstruir O que é o cotidiano Há 100 anos Há 100 anos E etc Nós poderíamos ficar A anos luz De perceber Por exemplo Como é que há A atmosfera familiar Por exemplo Como é que se viviam Os nossos elos familiares Como é que Como seriam as expectativas Por exemplo Relativamente à vida Como é que Por exemplo Havia netos De pessoas Que tinham sido pobres E que seriam E iriam ser avós De pessoas pobres Até à enésima geração Havia precisamente Um antilusamento Uma falta de perspetivas Por exemplo De vida No igualdade De oportunidades Ou a pendativa De igualização De oportunidades Precisamente Não adia Pessoas cresceram pobres Corriam pobres Sucessivamente Se não serem pobres A própria perspetivação De oportunidade De relação De oportunidade Que é completamente Americano Por exemplo Thomas Jefferson A pursuit for happiness Corresponde precisamente A uma coisa Completamente Diferente Uma coisa Completamente nova Ou seja Nós não fazemos A mínima ideia Porque é um cérebro da releva Por exemplo No tempo do Fabolismo Nós fazemos A mínima ideia De uma expectativa geria Não fazemos a mínima ideia Porque é De algum momento Não sabemos Se ele era feliz Porque em dura seria Sim Já nem se põe isso em causa Mas Precisamente Se nós gerimos Uma semana De uma espécie De tornar-me muitas expectativas Se o coeficiente Das nossas vidas Foram isto e aquilo A reacredição De uma atmosfera Que precisamente Ele se convertia Ou seja Poderia viver a vida inteira A demanda de ser livre Por exemplo E nós achamos Isto já Um direito adquirido Bem inalienável Como diz o Jefferson Mas Precisamente O que nós percebemos Também É que relativamente Aos tempos Da nossa própria vida Nós também Não conseguimos reconstituir Que tipo de atmosfera É aquela De vez em quando Parece que o pai Era no ar Uma atmosfera E que eu me lembro Que era Sexta à noite Aos 15 anos Parece que aparece Ou desaparece Ou então Do que era O dia-a-dia Precisamente Na adolescência Cresceu Do que era Na infância Por exemplo Como é que se gastava O tempo da infância Luticamente Por exemplo A fantasia É irrecuperável De vez em quando Vem-se uma espécie De sopro Desistemas Que cria uma atmosfera E um clima Que dá a sensação De ser um futebol Solado Mas Só a aparência Isso é a que nos localiza Isto Digamos É daquela altura Nós também As nossas metávulas No passado É daquela altura E parece que há Uma espécie de escala E vamos emergindo Ou engordiando-nos Fundo À altura O tempo É isto Nunca Não é assim Horizontalmente Mas verticalmente Como precisamente Dizemos Que o esquecimento Ou seja Está mergulhado Ou qualquer coisa Está mergulhado No esquecimento E portanto A tremenda dificuldade A análise histórica Depende Da tremenda dificuldade De conjurar A atmosfera No passado Precisamente Porque pode Correste o risco De ver O passado No ponto de vista Completamente Cético Teórico Patológico E nesse sentido Invocamos Factos Do passado Produzimos Ou reproduzimos Evidências De Como é De ferramentas De reconstrução Por exemplo Das armas De barcos Batalhas Até da própria Cotidianidade Estamos a anos Luz Do que era Um gesto simples Que deveria iniciar Por exemplo Sociologicamente A organização Dos sociedades Psicologicamente A gestão De ansiedades A gestão De possibilidades E portanto Dessa maneira É que da mesma forma Que se reconstitui Ou invoca A possibilidade histórica Se invoca Também A possibilidade De vida Nossa Acredente Ou aquilo Em que nos convertemos Portanto De alguma forma A intenção Relativamente Ao que A um tempo Desde sempre Está a deixar de ser Então Boa General Obrigado.